Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal Na Veia da Negra, eu sou a Lívia Teodoro e se é a sua primeira vez, já vou te convidar, se inscreve aqui no canal e dá um like no vídeo que é pra ajudar na divulgação, né? E depois você termina de ver o vídeo, esquece de dar o seu like e sai daqui sem o like. Então, são esses dois pedidos pra eu te fazer, tá? Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez, eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui do canal Na Veia da Negra, tá bom? E hoje é dia de falar de comprinhas! Por quê? Porque eu me sinto rica quando eu faço esse tipo de coisa Vocês sabem, né? O dinheiro não tá fácil pra ninguém, ainda mais pra universitária bolsista aqui Mas este mês tem comprinhas e recebido no singular para mostrar Então eu vim mostrar pra vocês agora, tá bom? Primeira coisa que eu comprei, eu acho que eu sou a última pessoa no mundo blogueiro a comprar isso Mas, enfim, eu queria, eu fui lá e comprei e comprei agora Porque foi agora que eu tive dinheiro É isso! É a famosa água no celular pra limpeza Por que eu comprei isso agora? Tá fazendo muito frio aqui em BH E a preguiça de lavar o rosto quando a gente chega está maior que tudo O meu lenço demaquilante é só um lenço demaquilante E eu tenho muito espinha, como vocês sabem E eu precisava de uma limpeza mais profunda Então eu fui atrás da minha agulha, sei lá Aqui Fui atrás da água, sei lá Pra poder passar o demaquilante, fazer a limpeza antes de dormir Porque, pra não ficar com a pele toda judiada, né? Então, comprei Achei por R$24,90 na Americanas Achei um preço bom, porque geralmente só acha mais caro que isso, né? Outra coisa que eu comprei este mês foi isso Head & Shoulders Men Mas não existe shampoo de homem, isso daqui não vai me fazer virar um homem E é pra caspa, né? Por que eu comprei shampoo pra caspa? Foi dica da Kelly, do Beleza Black Power Pra lavar o cabelo enquanto tá de tranças Ah, agora foi E aí eu comprei este Head & Shoulders aqui Paguei R$3,90 São R$200,00 E pra usar enquanto eu tiver de trança Por quê? A gente fica bastante tempo sem lavar o cabelo E se você não capricha, vai dando aquelas casquinhas Então, este daqui foi a segunda comprinha deste mês Outra coisa que eu tava atrás Que eu fiz uma pesquisa lá no meu perfil das redes sociais Inclusive, muito obrigada pra quem respondeu É este Este aqui é o protetor solar da Renil O Avon Esse protetor solar aqui Ele é 3 em 1 Multi-benefícios Ele fala que é efeito mate e tal Tem muita resenha deste trem no YouTube, tá gente? Porque este trem aqui é antigo Mas se vocês quiserem, eu faço uma resenha aqui no canal pra vocês Já tô usando tem um tempinho Eu tô gostando bastante Outra comprinha deste mês É isso Comprei a maionese capilar da Scala Já tem algumas resenhas também Mas assim que eu tirar a trança, eu vou fazer Porque, enfim, eu quero fazer Tava doida pra comprar O cheirinho é bem gostoso, ó Ai, o cheirinho é bem gostoso Tem proteína do ovo e tal E custa R$6,90, né gente? Não custa nada a gente testar Proteína do ovo, óleo de rícino e óleo de argã E 1kg 1kg por R$6,90, né? Se for bom, já é muito bom Se for muito bom, é melhor ainda Então, eu vou testar depois que eu tirar as tranças E conto pra vocês De comprinha foi só isso E agora eu vou mostrar pra vocês O recebido Quem lembrou da blogueira aqui Foi a Embeleze E mandou pra mim este Este daqui é do babado Da Novex Ô, gente Eu não sei se vocês sabem Mas eu amo a Evelyn Hagley Eu fui pra um evento lá em São Paulo E a única coisa que eu queria fazer Era tirar foto dessa mulher Porque eu acho ela muito incrível, assim Com ressalvas e tal Mas eu acho ela uma excelente profissional Além dela ser uma excelente youtuber Ela trabalha com mídias sociais Enfim, eu acho ela uma excelente profissional E este creme aqui é assinado pela Evelyn Hagley Fala que tem whey protein É aquela alimentação lá pro cabelo E aí, eu também vou testar Depois que eu tirar as tranças E conto pra vocês O cheirinho é bem gostoso A textura dele também é bem legal Enfim, vou fazer uma resenha só dele, tá? Pra vocês saberem mais sobre o Edo Babado Da Novex Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Com as comprinhas e o recebido deste mês Obrigada, Embeleze, por ter me mandado o creme E obrigada, Bolsa Por patrocinar as minhas coisas deste mês Que foi o mês que eu fiz uma gracinha E comprei algumas coisas que eu estava precisando De fato Eu não comprei nada superfluo, né? E é isso Espero que vocês tenham gostado Like no vídeo se vocês gostaram Se inscreve no canal, tá? Pra não perder os próximos vídeos Tem muita coisa bacana vindo por aí Mês que vem, mês de agosto Vai ter VEDA Vídeo todos os dias de agosto Já estou preparando conteúdo muito bacana pra vocês E eu espero que vocês gostem Gente Beijo Obrigado pela companhia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau